Fala galera, aqui quem fala é Paetão, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, geralmente eu trago notícias, eu falo ali o que vai acontecer no FIFA, hoje eu vou falar sobre a minha opinião do que eu espero do FIFA 23, do que eu espero desse hype do FIFA 23, vale a pena? Vai ser tudo isso mesmo que aí tá prometendo, então deixa o like aqui, se inscreva no canal, tem bastante conteúdo aí que a gente vai gerar para vocês ainda, então vamos para o que interessa, bom, eu vejo vários criadores metendo cacete na EA, já vou começar na polêmica, mas metendo cacete na EA que o FIFA 23 vai ser horrível, que vai ser o pior jogo da série FIFA, etc, 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 Eu entendo esse hate, né, tudo gerado pela comunidade ou por alguns criadores, mas peraí gente, vamos sentar um pouco e analisar todas as questões que envolvem o FIFA 23, primeiro, eu jogo FIFA, sei lá, acho que desde 2009, 2010, eu nunca vi a EA mexer muito de um jogo para o outro, por exemplo, ah, mudar totalmente a mecânica da gameplay, dos gráficos, da física de um jogo para o outro, nunca vi, nunca vi, posso estar enganado, pode até ter tido uma versão de FIFA aí que a EA mexeu mais, mas nunca, 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 você vê uma diferença absurda, e eu digo isso no lançamento, tá, não depois das atualizações, é, você nunca vê uma diferença absurda de um lançamento para outro, tá, por que que eu falo isso? Porque, cara, os caras ficam maluco quando vê trailer e vê novidade na gameplay e tá tendo, sei lá, alguma coisa que o cara não gosta, né, por exemplo, o jogador que flutua, jogador que fica caranguejando ali e tal, sendo bem sincero, primeiro, eu, paetão, né, não me incomoda essa flutuação dos jogadores, também não me incomoda essa caranguejada, eu acho que tem coisas muito mais importantes para a EA trabalhar na gameplay, como movimentação de defesa, como tic-tac da CPU, né, do bot, eu acho que são coisas que dá para refinar, óbvio que se mexer na física, melhorar ali a corrida dos jogadores, né, a flutuação e tal, vai ser massa, vai ser ótimo, não tô falando que tá errado, mas eu acho que isso é detalhe, sabe, eu acho que isso é coisa que não, pra mim, não me interfere na minha diversão no jogo, sabe, é, eu consigo jogar, eu consigo passar por isso, de um jogo ou outro, ah, vou ter raid ali se tomar um gol se o cara domina a bola no meio da canela, vou, vou ter esse raid, mas eu sei disso, e isso não me incomoda, me incomoda, aos 45 do segundo tempo, eu tô ganhando de 2x1, o cara vai lá numa bola perdida, o cara vai lá e empata o jogo no jogo online, sabe, é, me incomoda, eu tá ganhando de 3x1 no primeiro tempo, no fute, no segundo tempo o cara vira pra 5x3, sabendo que eu tô jogando muito mais que o cara, bola na trave, coisa arada, enfim, essas são as coisas que me incomodam, não sei se aí ele vai arrumar isso, a gente sabe que tem essa questão toda do handicap, talvez aí faça de propósito isso pra incentivar jogadores que não joguem tão bem, né, a jogar o modo online pra ter uma vantagem ali e tudo mais, eu entendo tudo isso, mas me incomoda, eu acho que o jogo deveria ser mais liso, entre aspas, nessa parte, mas vamos lá, cara, eu acho que o FIFA 23 vai ser um jogo ok, sendo bem sincero, não acho que vai ser o melhor jogo do mundo, não vai ser o melhor jogo da franquia, mas eu acho que vai ser um jogo ok, vai ser uma versão um pouco melhorada do FIFA 22, eu acho que vai ser uma atualização do FIFA 22, eu vi o vídeo do FIFA Trade, até vou colocar o link aqui embaixo na descrição, falando de novidades que vai ter na antiga geração, né, eu jogo ainda na antiga geração, e cara, pô, tô vendo ali que vai ter bastante coisa até na gameplay, né, vai ter a cobrança de falta, a nova cobrança de falta, a nova cobrança de pênalti, vai ter o power shot, vai ter o, acho que o slide também, vai ter novos movimentos, novos dribles, fora, eu acho que é toda a questão ali do modo carreira, que vai ter modo jogador, modo treinador, então, para mim, eu, pai, então, acho que vai ter coisas que vai me agradar, sabe, eu não vou recomendar vocês a gastarem 200, 300 reais num jogo, talvez eu compre, devido a criar conteúdo pra vocês sobre isso, pra trazer as coisas do jogo, mas, pô, espera um pouco ali, até fim do ano, que já vai baixar um pouco o valor, né, e eu acho que daí pode ser que vale a pena comprar o FIFA 23, né. Claro, o jogo vai ser lançado, ele vai dar problema, todo jogo vai dar problema, coloquem isso na sua cabeça, tirem esse peso no seu coração, achando que é um jogo que não vai dar problema, gente, vai dar problema, tá. Cara, não existe, não existe, todo jogo online vai ter bug, tem bug, não tem o que fazer, sempre terá bug, sabe, a questão é, espera as atualizações do jogo, né, provavelmente eles vão corrigir, e torcer pra que a EA não piore a gameplay, né, em casos que a gente já viu de versões anteriores do FIFA. Outra coisa, gente, não sei porquê, na cabeça de muita gente da comunidade, acharam que a EA ia mexer mundos e fundos, a EA não vai, tá, a EA não vai fazer esse jogo ser o melhor jogo do mundo, porquê? É o último ano de contrato com a FIFA, isso também é um acordo comercial, uma estratégia comercial, o que que eles vão fazer? O que que a comunidade mais pediu nesses tempos? Que é colocar o modo carreira online, a gente sabe disso. O que que eles vêm fazendo aí, acho que nos últimos dois, três FIFAs? Vêm colocando melhorias no modo carreira, devagar, coloca uma coisinha ali, melhora outra aqui, esse ano colocou os técnicos, pra quem joga no modo jogador, melhorou ali algumas coisas no modo jogador, colocou dinheiro e tal, vai deixar mais interativo, etc, 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 Eles vêm fazendo isso devagar, provavelmente eles já sabiam que a FIFA ia pedir muito dinheiro, provavelmente eles já sabiam que eles não queriam, não iam querer renovar o contrato com a FIFA, chega esse ano, lança uma coisinha bem legal, pra fazer, olha só, tem aqui um glitter aqui pra vocês, aqui só pra vocês olharem e falarem, nossa, que massa, mas eles não vão lançar a melhor coisa que eles têm, eles estão trabalhando no modo carreira online há dois anos, gente, eu acho, na minha opinião, que já tá pronto até esse modo carreira, mas eles não vão lançar agora, porque eles vão queimar ficha pro próximo jogo, e o próximo jogo, esse sim, eu espero um hype enorme, porque acabou a concessão com a FIFA, a FIFA tem muita coisa que poda o jogo da EA, a EA vai poder fazer literalmente o que quiser com o jogo de futebol deles, o que quiser, então eles vão fazer muita mudança, eu acho que vai, obviamente já vai vir o modo carreira online, eu acho que eles vão mexer de vez assim na gameplay, talvez eles colocam alguma animação do VAR, por, sei lá, lances muito específicos, polêmicos e tal, isso aí são ideias na minha cabeça, tá? Mas pro ano que vem, pro EA Sports FC, eu espero um jogo bem mais robusto, mais novidades de gameplay, é óbvio que o FIFA 23 não vai ter todas as features mais legais, e se engana quem acha que eles não vão vender o jogo desse ano, vai vender e vai vender mais que o 22, vai vender, que tem Copa do Mundo, então só o fato de ter o DLC da Copa do Mundo ali, eles já vão, nossa cara, vai aumentar muito, pra toda a comunidade que reclama do FIFA 22, que é o pior jogo do mundo, cara, o FIFA 22 foi o jogo mais vendido, foi o FIFA mais vendido de todos os tempos, e a tendência só é aumentar, por quê? Porque não tem jogo concorrente, os caras falam, ah, a gameplay do eFootball é melhor, vamos ser bem sinceros, gente, não é, não é, me desculpa, vocês podem gostar, pode ser opinião de vocês e tudo mais, mas não é, não é, pode ser melhor o modo carreira deles, né, que é o Comer Estrelato, mas não é um melhor jogo que o FIFA, o FIFA querendo ou não, vocês podem reclamar o que quiser, é o jogo mais completo que tem de futebol hoje, vai vir aí o UFL, eu acho que é o nome, né, não lembro agora de cabeça, mas a comunidade não tá criando nenhuma expectativa desse jogo, e eles tão vindo muito, mas bem de boa em questão de prometer coisas, eles põem vídeos ali mostrando as atualizações que eles tão colocando e tudo mais, eu acho isso sensacional, jogar limpo mesmo, eu acho que falta um pouco isso da EA, mas eu entendo também a EA não jogar limpo nesse sentido, esconder um pouco os problemas do jogo, porque é um jogo já que tá há muitos anos no mercado, é um jogo que é referência no mercado, e colocar isso pode fazer você ganhar menos dinheiro, que tudo se trata sobre dinheiro, beleza? Galera, acho que o vídeo já tá longo demais, eu acabei me empolgando aqui, eu vou ficar por aqui, talvez eu faça uma parte 2, parte 3, enfim, mas e aí, me diz aí o que que você acha, coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o FIFA 23 e o que você espera do FIFA 23. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até mais, tchau tchau.